Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Marco. E hoje nós iremos trazer aqui o Project Zomboid. Cara, esse jogo é sensacional. Ele é muito complicado, muito difícil, extremamente difícil. Bota difícil nesse jogo, cara. Esse carinha aqui que vocês estão vendo, preguiçoso, sentado no chão, é o Craig. Vamos lá, Craig, cumprimenta o pessoal aí, cara. Isso, se levanta, vai. Você não pode cumprimentar o pessoal sentado no chão, isso é fato de educação. Ainda no meio da terra, cara, você não é mais criança pra você estar brincando na terra. Poxa, velho. Vamos lá, cumprimenta o pessoal. O quê? O que é isso, Craig? Porra, velho. Olha a falta de educação aqui, a galera veio aqui só pra ver você. Nossa senhora. Então, pessoal, essa aqui é a casa do Craig. Craig é o primeiro personagem que eu consegui sobreviver por um tempo significativo nesse jogo. Esse jogo é muito difícil, você simplesmente morre muito fácil. Agora são 7h40 da manhã. Aqui é o nosso quintal. E nós vivemos na cidade de Rosewood. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, a cidade de Rosewood é essa cidade aqui. Podem ver que eu já explorei boa parte dela. Até uns pedaços aqui do meio do nada, onde só existem fazendas. Inclusive, nesse local aqui, eu bati com o meu carro no meio de uma horda. Meu carro morreu. O motor ficou 0%. E eu quase morri nessa horda. Cara, o Craig é um guerreiro. Vamos ver só os ferimentos que o Craig tem. Ó, só aqui ele tá com o pé machucado. E a coxa machucada. E isso é pra vocês terem uma noção do quanto esse cara já se machucou, mano. Ele já se ferrou pra caramba. Só que mesmo assim, esse guerreiro não morreu. Ele continua vivo. Vamos ver os traços do Craig. Ele possui saúde fraca, baixa imunidade, é fumante, semianalfabeto. Andarilho, olhos de gato, corredor, surtudo, aprendiz rápido, musculoso. E o Craig está acima do peso, cara. E uma informação muito importante aqui pra vocês. O Craig começou pele e osso. Ele começou com 60 quilos. Nos nossos dois meses de sobrevivência, o Craig engordou pra 100 quilos, cara. Se os zumbis não matassem ele, provavelmente ele ia infartar. O que eu estou fazendo pra controlar o peso do Craig? Eu estou fazendo ele simplesmente passar muita fome, muita fome mesmo. Ele já perdeu 7 quilos. Mas a gente ainda tá tendo muitos problemas, principalmente a comida, cara. Com muita dificuldade, a gente conseguiu sementes de brócolis. E plantamos algumas aqui, nessa localidade. Só que como vocês percebem, o inverno tá chegando, cara. Aqui só tá 8 graus. 8 graus às 9 da manhã. Ele tá morrendo de frio. Ele está agitado. Ele tá depressivo. E nós só temos junk food pra comer. O que é junk food? Vou mostrar pra vocês. Junk food é isso, cara. Nós só temos salgadinhos enlatados e doces pra comer. Olha só, a saúde do Craig começou até a baixar. Então, esse é o armário do Craig. Temos mais coisas nesse nosso carro perdido. Só que eu simplesmente não quero ir lá agora. Eu tive que passar por aqui. Mano, e aqui tem uma horda insana de zumbis. A gente conseguiu bater o carro e a gente ainda conseguiu voltar vivo pra casa pra contar a história. Olha, nós temos mais carros. Só que a nossa gasolina tá escassa. Pois, embora eu tenha encontrado muitos geradores, muitos mesmo. Eu encontrei um gerador nessa casa. Outro nessa casa. E outro nessa casa. Ou seja, três geradores. Um eu cruze pra cá. O outro já está aqui no posto. E o outro eu deixei na casa aqui. Ou seja, ainda tem um gerador sobrando. Só que mesmo rodando boa parte da cidade. Eu ainda não consegui achar a revista que ensina você a usar gerador de energia pra colocar na sua casa. Então, essa é a comida do Craig. Pode ver que estamos morrendo de fome. E vamos comer um salgadinho aqui pra simplesmente ele não morrer de fome. Mas também a gente não pode comer demais pra ele não engordar. Não sei se vocês sabem, mas estar acima do peso faz com que você se machuque muito mais fácil. Se canse muito mais rápido. Ou seja, você vai virar a comida de zumbi muito mais rapidamente. E como já se passaram dois meses. Obviamente, não temos energia. O nosso fogão não liga mais. Não temos água. A nossa torneira não liga mais. Aí você pode me perguntar. Mas Marco, como que você pretende sobreviver se você não tem água? Se você não tem fogão, se você não tem eletricidade, se você não tem nada? Meu Deus, o que foi isso? Nós temos aqui a nossa plantaçãozinha de brócolis. A gente utiliza água da chuva pra regá-la. E a gente deixa baldes pra coletar água da chuva. E a gente poder regá-la quando não está chovendo, tá? Podem ver aqui. Estamos regando tudo com nossos baldes. Isso aqui, cara, não é o brócolis, tá? Isso aqui é uma grama que cresceu por cima da nossa planta. Ou seja... Pode parecer que é o brócolis, mas não é. É só um engano, tá? Acabou a nossa água do balde. Bom, quando acaba a água do balde, temos também esta opção aqui. Caixas de coleta. Mas você pode ver, ó. Duas já estão vazias. E só tem essa caixa aqui agora. Tá, vamos encher o nosso balde. Que demora, que demora. Agora que enchemos o nosso balde, o nosso livro de água, tá assustadoramente baixo. Ou seja, estamos muito perto da morte. Vamos lá, Craig. Regue as suas plantas. Nós temos que cuidar muito bem da nossa plantação. Ou vamos acabar morrendo de fome logo, logo. Spoilers, cara! Temos aqui o gerador. Só falta a revista pra gente poder conectar na casa. E isso aqui, mano. Isso aqui vocês vão ver nos próximos vídeos o que vai ser. Vocês não fazem ideia do que eu vou aprontar com essa caixa da água, tá? Eu não vou mostrar o que tem nesses quartos agora. Porque também vão fazer parte do futuro da nossa série de dicas de Zomboide. Chegamos agora no escritório do nosso amigo Craig. Aqui nós temos muitos livros não lidos. Todos a ler ainda. Precisamos conseguir experiência pra poder ler esses livros. Nesses dois meses de vida muito sofrida, nós acumulamos pilhas e pilhas de livros lidos, tá? Todos esses livros aqui estão lidos. Todos. Nessa estante e nessa caixa, todos esses livros estão lidos. Inclusive os mapas. Vou até provar pra vocês. Olha só. Aqui é a cidade de Rosewood. E olha só. Já temos o mapa dessa cidade. Dessa outra cidade. E aqui, se eu não me engano, deve ser Riverside. Riverside que é uma cidade que eu gosto muito. Eu gosto muito de Riverside e de Rosewood, tá? As duas únicas cidades que eu tenho experiência nesse jogo. Vamos ver um pouquinho aqui da nossa casa. Com muita dificuldade, nós entramos nessa casa, barricamos tudo, tomados por hordas de zumbis aqui ao redor. Aos poucos a gente foi matando zumbis, atraindo eles pra longe. E aí eu comecei a colocar caixas nessa entrada aqui. E eu consegui fazer paredes de nível 2. E logo logo a gente vai conseguir melhorar essas paredes. Pra provar pra vocês que eu matei bastante zumbis aqui nessa região. Olha só. Eu posso dar uma andada aqui. Nossa, o FPS tá caindo lá embaixo. Porra. Esse é o nosso carro da polícia. Esse carro está bom. Eu só preciso colocar gasolina nele. Mais gasolina a gente tem, pelo menos pra andar um pouco. E aqui na frente já é uma região que eu ainda não limpei, cara. Ou seja, dá pra ver que tem alguns zumbis. Como nós estamos no processo de perca de peso, nosso personagem tá muito fraco. Nosso personagem tá depressivo. Nosso personagem tá agitado. Alguém vai morrer! Não vamos mexer nos zumbis agora. Vamos primeiro nos fortalecer. Pra depois a gente poder encarar a vida com força total. E agora de volta a nossa cozinha, eu vou trazer pra vocês alguns spoilers. O nosso amigo Craig, que é desempregado, finalmente arrumou um emprego. Ele vai trazer pra vocês toda a experiência e vivência de vida dele. Durante esses dois meses, três dias e quatorze horas. E 274 zumbis abatidos. Ele vai condensar no mais precioso conhecimento. E vai passar pra vocês bons tutoriais de como sobreviver no apocalipse. E continuar tentando sobreviver da melhor forma possível. Só que nós sabemos que a morte está sempre ao nosso lado. Ela é um perigo constante em nossas vidas. Então, é com muita esperança no futuro que eu e o meu amigo Craig Miller nos despedimos de vocês. E até o nosso próximo tutorial de Project Zumbóide. Dê um tchau pra rapaziada, Sr. Craig. Olha ele todo preguiçoso, cara. Meu Deus. Mano, corra, rapaz. O que é que é isso? Eu só tava brincando quando eu disse que você era preguiçoso, cara. Você é muito doente. Não, não vire as costas pra mim. Não fique pra parede. Fala comigo. Vem aqui. Anda. Isso. Bom garoto. Agora, por favor, não faça mais coisas obscenas. E valeu, pessoal. Fui. Até a próxima.